Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje duas ótimas notícias pra gente, duas assinaturas de ordem de serviço às 5 horas da tarde aqui no gabinete do Paço Municipal João Batista Obertão. Na assinatura a gente vai ter a presença do deputado Zé Milton, foi um dos que nos ajudou na articulação de uma dessas obras, de forma muito intensa. Na ponte Dívio de Bias, ele trabalhou de forma muito organizada, junto ao governo do estado e o secretário da Casa Civil Stenner Sorato, pra que a gente pudesse fazer essa liberação. 3.200.000 oriundos do governo do estado, 290.000 contrapartida do município já feita na conta do convênio. A assinatura da ordem de serviço hoje, e a gente deve nos próximos 20 e 30 dias estar organizando junto com a empresa o início dessa obra tão importante. A gente também vai ter que organizar a demolição da ponte antiga. A gente também faz, junto à empresa BCL, a assinatura da ordem de serviço da rodovia do Rio Valter, que vai iniciar aqui na C370, próxima ponte, e vai mais ou menos até o início do morro que vai lá pra Casa da Cultura. Naquela ruazinha que vem aqui pra Padre Vitório Pozo. Essa é a extensão, mais ou menos, da obra de pavimentação. Quase 4 milhões de obras a serem dadas a ordem de serviço no dia de hoje. E é um trabalho que foi feito junto aqui com todo mundo do Paço Municipal, com a equipe administrativa, pra que a gente possa dar mais benefício a todos vocês. Lembrando, pavimentações a gente ainda tem pro braço esquerdo, pro São Camilo, estamos extravando aí Capivara do Meio e a Iurei, pra que a gente possa trazer benefício e melhoria pra todo o nosso município, e levando um pouquinho de cada pra cada ponta. Na semana passada, semana retrasada, nós anunciamos também, junto com o deputado Zé Milton, uma emenda pra que a gente possa fazer ali no Rio Amélia, após a finalização da ponte, do Barra Poeira, também levar mais um pedacinho de melhoria pra aquela população que reside do lado de lá. Então a gente vem trabalhando muito forte, muito intenso, pra que a gente possa melhorar a vida de vocês. Sei que vão me perguntar sobre as obras paralisadas e faço um outro vídeo até amanhã pra que a gente possa explicar, porque a gente avançou mais um pouquinho nesse tema também. Grande abraço, fiquem todos com Deus.